É muito mal entendido esse conceito da lei da atração. Todo mundo acha que é isso aí. E não é PNL também. Você fica pensando, eu quero, eu quero, eu quero. Inclusive, a gente até aprendeu aqui já algumas vezes que quando você quer algo, você trabalha na escassez. Você está pedindo. Exatamente. É abundância, né? Você já declarou pobreza. Cara, você falou, é quase que a base da lei da atração é isso. Não pede. As pessoas estão acostumadas a pedir, porque veio da doutrina religiosa. Pede, por favor, por favor, eu queria um carro, sei lá, casa, carro, apartamento, né? Velho Couto, braço Velho Couto. Mas não é pedir. Pediu o universo inteligente, que ele é inteligente, é uma estrutura hiper inteligente, a gente falou, né? Ela não entende pedir. Porque pedir, além de ser clemência, é escassez. É falta. Então, como é que se conversa com o universo, Carlos? Como é que a lei da atração faz? Como é que se faz para a lei da atração funcionar? Para virar a lei, né? Como é que faz para a lei virar a lei? A pergunta mais clássica. Carlos, como é que faz para a lei da atração funcionar? Você não pode pedir. Você tem que agradecer. A linguagem do universo é a gratidão. Mas como a gratidão? Aquela que eu escrevo no Instagram? Não, né? Aquela é só uma palavra. É a frequência da gratidão. Mas como assim? Essa é a mágica. Uma das mágicas do negócio. Agradece. E eu faço isso e acontece isso. E com a Selma a gente está fazendo isso para o filme acontecer. Se for para não falar, mas estou falando. Eu já faço isso desde criança. Sem saber da lei da atração. Agradece por aquilo que vai acontecer, mesmo que ainda não exista. Essa é a mágica. Mas sozinha a pessoa não consegue. É. Porque a gente tem que abrir o cardíaco e fazer o coração falar com o universo. É verdade. Então a pessoa sozinha, ela fica na mente. Eu quero, eu quero, eu quero. Não dá. Ela vai cansar e não vai acontecer nada. Porque a vibração da mente bate na parede e volta. É quero, quero. Não adianta. Do coração, a pulsação, que é a intenção, a intenção é fabricada aqui. Daqui sai pensamento. Daqui sai intenção. Por isso, de novo, não tem que falar do mestre de novo. Por isso que Jesus faz isso. Esse é o mudras de Cristo. Já viu isso? Já, né? Que é o sagrado coração. Para os católicos. Ele está com a mão no coração. Com os três dedos para cima. E olhando para cima. Bota aí no Google. Quem está assistindo. Ele está assim. Esse é o arquétipo da conexão com o reino dos céus. Por que ele está fazendo isso aqui? Desculpa quem é religioso. Vai meter o pau em mim. Não estou nem aí. Não estou ligado a nenhuma instituição. Eu sou eu. Eu e os... Eu e o divino. As hierarquias de cima. Por que ele faz isso? Ele está falando aqui. Através do coração vocês se conectam com o reino de onde eu vim. Mintaca, Aunilã e Aunitaca. O que é isso? Órion. O reino dos céus. As três Marias. É lá que é o reino. O reino das estrelas. Ah, eu achei que o reino dos céus era nas nuvens. Não, na nuvem é nuvem. É o que tem na... É porque a gente fica nessa viagem. Ah, é na nuvem. Jesus está nas nuvens. Não, ele está no reino das estrelas. Que é uma outra dimensão que é a quinta dimensão. Que é a dimensão dos anjos. Para vocês se conectarem com o reino de onde eu vim. E o reino trazer tudo o que você quer para se manifestar e se realizar. É através do coração. Senão ele faria assim. Se fosse pela mente. Senão ele faria assim, né? Pela mente você... Não, pela mente você não se conecta. Você se conecta através do coração. Porque é daqui que sai a intenção. Intenção o que é? É um desejo intenso. Um desejo intenso. Todo mundo tem um desejo intenso. Você tem, guru. Talvez você não conte para ninguém. Mas você tem. O Alê tem também. Eu tenho vários. Tenho vários. E é esse que vibra. E eu vou te contar uma coisa. Se você não fizer nenhum curso comigo. E não ler nenhum livro de lei da transição. Nada. Esse desejo sincero e profundo vai acontecer. Pode não acontecer nessa vida. Porque você pode bloquear e fazer muitas coisas para que não aconteça. Autoboicote e papapá. Muita coisa. Mas vai acontecer. Porque é uma ordem que está introduzida dentro do seu coração. Se eu estiver falando muito difícil, me avisa. A mensagem que está dentro do seu coração foi introduzida no seu coração pelo seu mentor espiritual, que é o seu anjo da guarda, na câmera do renascimento antes de você nascer. No ventrículo direito. É como se fosse o chip do anjo. Do bem. Do amor, do anjo de Jesus, nome que vocês queiram dar. Porque o anjo da guarda seu é um presente de Jesus que você recebeu antes de nascer. Esse mentor ou mentora botou ali no seu cardíaco, no seu coração. Está encapsulado ali. É dali que está o seu desejo sincero e intenso. E ela é uma ordem. Só que ele está encapsulado. Ele precisa brotar que nem uma flor de lótus. Ele precisa brotar. E a pessoa pode passar a vida inteira e ele fica ali por aportes, por medo. Então, o desejo sincero e profundo é a intenção. E a única coisa que vira vibração é a intenção. Ela é emitida. Porque daí tem um sistema aqui, que é a pineal. E o doutor Sérgio Felipe veio aqui e já explicou bastante. A pineal codifica essa informação e emite para o universo inteligente. E é o que acontece. E a gente dá para fazer essa correlação, se quiser. Viu, Guru? Ah, e o chip que ele falou no começo, a pineal. Qual o problema, então, de pôr o chip? Esse é o problema. Se você botar o chip, o chip esse que a gente falou do MASH, que vai acontecer em breve. Botou o chip, a nanotecnologia vai chegar no seu pineal. Porque o objetivo... O objetivo é a pineal. Primeiro, para cortar toda a comunicação com o transcendente e com o universo inteligente. Você meio que morre vibracionalmente. Perde a comunicação. É como se cortasse o fio. Pegasse o seu Wi-Fi e fizesse assim. Cai a live. Cai o podcast. É mais ou menos isso. Botou o chip. 72 horas a nanotecnologia, que é um milhão de vezes menor que um átomo. Nano, partículas inteligentes, orgânicas. Chega no subpineal. Pum, conecta. Conecta com o quê? Com um umbral. Lá embaixo. Entenderam? Por que a besta cooptou e tem cooptado? Por isso que eu falo que o Elon Musk não é o anticristo. Ele foi cooptado e está trabalhando para a... E eu não vou fazer nenhuma profecia aqui, mas... Geralmente, o mal, ele descarta quando ele não precisa mais. Pronto. Quem entendeu, entendeu. Então, a besta precisa de uma coisa tecnológica para acessar a sua alma. Faz sentido. Então, ela precisa de um chip e de uma inteligência artificial para acessar a sua alma. Porque é assim que está escrito no Apocalipse. A pessoa que colocaram o chip vende a alma para a besta. Está escrito. Foi Jesus Cristo que falou. Tá. Então, eu não posso colocar. Não. É isso. Aí, o que eu faço em tocar? Não põe. Ah, mas e se... E se meu patrão quiser me mandar embora? Sai. E se eu não puder entrar no shopping? Não entro. E se eu não puder entrar no supermercado? Não entro. E se meu plano de saúde não aceitar? Sai, vai para outro. Cara, a vida vai ser assim. Então, esse não é o objetivo final. A pneu é só a entrada. Posso avançar mais? Quantas pessoas estão assistindo aí? Três e meia. O pessoal está gostando. Então, vamos embora. Não é esse o objetivo, a pneu. É a porta de entrada. A pneu, ela começa... Ela está onde, a pneu? Para começar. No centro do crânio. Quem quiser saber onde está, bota a língua no céu da boca lá no fundo. Ela está em cima da ponta da sua língua. Onde você consegue chegar. Ela está lá. Então, ela está embaixo do cérebro, no meio do crânio. E o que começa? Qual é o caminho da medula? Que é o olho de Horus. Esse rabinho do olho de Horus. A pneu é a íris. E esse rabinho é o que? A medula. O que... Qual o caminho? A pneu e depois vem o que? A medula começa na pneu. Desce até lá embaixo. Na Kundalini. Que é a vértebra 1. É a vértebra 33. Da coluna vertebral. Desce, desce, desce. Até chegar na primeira. Sacral. A pequenininha. Que é onde está a Kundalini. Que muita gente já falou aqui. Ah, então o objetivo é a Kundalini. Também não. Não é nem a pneu, nem a medula. Eu estou avançando, mas é para ficar de registro aqui. Acessando a pneu, acessa a sua medula. Acessa a sua medula, acessa todo o seu registro acássico. Porque toda a sua história de vida que você já teve no planeta Terra. Pode ser até 250 ou mais. Está registrado na sua coluna vertebral. Nas 33 vértebras. São cartões de memória. São 33 cartões de memória. Que a gente tem. Ah, eu pensei que ficava... As histórias das minhas vidas passadas ficavam na nuvem, junto com Jesus. Não. O sistema espiritual é lógico. Fica com você. Você nasce, renasce, o feto cresce. O backup vai sendo feito. É meio fora da caixinha. O que eu posso fazer? É assim. Qual o objetivo do chip? Chegar na Kundalini. E abrir o quântico. Qual que é o caminho quântico? Se você pegar lá embaixo na Kundalini. No átomo da Kundalini. Que a nanotecnologia vai chegar lá. Cara, mas essa besta é inteligente. Estou falando que ela é inteligente. Ela vai abrir o átomo. Vai chegar no próton. Isso é física quântica pura, tá? Átomo, próton e nêutron. Núcleo do átomo e elétrons girando em volta. Ela vai abrir o átomo. Desculpa. Vai abrir um próton. O que tem dentro de um próton? Quarks. Vai abrir as partículas de quarks. Vai entrar na supercorda. Que é o que tem dentro dos quarks. Abriu a supercorda. Vai chegar no bóson de Higgs. Que é a última fronteira que a ciência chegou. Só que daí ela vai abrir o bóson de Higgs. E vai chegar. Chuta. Na informação. Vai chegar em atom. O que é atom? Linguagem da quenatom. Mas vou usar a linguagem da física quântica. Vai chegar no vácuo quântico. Que eu não gosto dessa palavra porque ela é fria. Vai chegar num oceano. Quando abrir o bóson de Higgs. Vai chegar num oceano de energia eletromagnética inteligente dourada. Que lugar é esse? A quenatom chamava de atom. É o sol que sustenta tudo. É a fonte. Porque a besta é uma parasita. Ela precisa. É como se fosse uma lesma que gruda numa árvore. Para poder pegar a seiva que vem pelo caule. É isso. Ela não se abastece da luz. Ela precisa das pessoas. Mas não das pessoas físicas. Ela precisa chegar na fonte que sustenta você. O que mantém o seu coração quente o dia todo? Como que o seu coração é quente? Como que o seu corpo fica quente a 36 graus o tempo todo? Quem sustenta é a Tom. Ela vem pela Kundalini. Cara, então isso é muito oculto. Entendeu? Então o objetivo é chegar lá. Porque lá ela tem acesso direto à usina. De luz. De energia. Então ela consegue pelo menos. Se ela shippar. Presta atenção pessoal que está em casa. Se ela shippar a besta. 66,6% da população mundial. Ela vive mais mil anos. De energia. Ela tem energia para mais mil anos. Por isso que o 666 é dois terços da população. Dois terços do todo. Ela precisa de dois terços. Bestificados. Em depressão. Sofrendo. Para que ela possa cessar. E depois shippar. Esse é o caminho. E um terço. Se essa massa for conquistada. Que é a massa crística. De Cristo. Ela sobrepõe os dois terços. Não que ela salva os dois terços. Mas ela sobrepõe. E aí os mil anos da besta vão para a cucuia. Que é assim que está escrito no Apocalipse. A besta é queimada no Lago do Fogo da Morte. E aqueles que autorizaram a implantação dos microchips. Queimam junto com a besta no Lago do Fogo da Morte. Que é a conhecida Segunda Morte. Muito complexo? Pouco. Mas dá para entender. Foi bom. Maravilhoso. Foi bom. Gostei da resposta. É, foi bom. Foi bom. Gostei porque alguém escreveu aqui. Minha mente explodiu. Essa era a intenção. Bugou, é. Quando escreve bugou. Está resolvido.